Ney Medeiros, teclados, Xuli, guitarra, Didi Gomes, baixo, Jorginho Gomes, batera, Guerrinho e Videla, percussão, Gilberto Pereira, sax, Gilson Santos, trompete, Rafael Strenbruch, trombone. É? Vamos ouvir mais uma, por favor? Vamos. Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração De eterno flerte Adoro verde Menino vadido Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus Proteger-te Menino do Rio Calor que provoca arrepio Jesus forever Tatuado no braço Calção, corpo aberto no espaço Coração Coração De eterno flerte Adoro verde Menino vadido Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus Proteger-te Tensão flutuante do rio O avari Seja aqui Tudo que sonhares Todos os lugares Pois quando eu te vejo Eu desejo O teu desejo Ah, meninos do rio Calor que provoca arrepio Tomem esta canção Como um beijo Às vezes E aos seguduras Eu adoro 餃 Club galera Segunda Ouiga 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 Vai, bebê. Vai, bebê. Todos os lugares, as ruas nos valem, pois quando eu te vejo, eu desejo o teu desejo. Ah, meninos e meninas do Rio, calor que provoca arrepio, você, vocês, todos, todas, você, Serginho, tomem essa canção. Meus filhos maravilhosos, Juli, recebam essa canção com um beijo. Ah, meninos e meninas do Rio, calor que provoca arrepio. E essa banda maravilhosa que estava tocando aqui hoje. 140 graus.